Aê, ele de novo, MCG DJ Freitas tá pesado, né? Só indo ao vídeo, o mágico da putarinha Eu vou bater com força na pepeca da novinha Vai ser tanta macetada que vai ficar molhadinha Se envolveu na malandragem, então vou ter que te explicar Bota aqui na minha base, hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, hoje eu vou te macetar A menina, ela é doida, faz coitada, bisu, cura A menina, ela é doida, faz coitada, bisu, cura Piroque, cachorro, manchota, e essa gruba toda na puta Piroque, cachorro, manchota, e essa gruba toda na puta A menina, ela é doida, faz coitada, bisu, cura A menina, ela é doida, faz coitada, bisu, cura Piroque, cachorro, manchota, e essa gruba toda na puta Piroque, cachorro, manchota, e essa gruba toda na puta Eu vou bater com força na pepecada novinha Vai ser tanta macetada que vai ficar molhadinha Se envolver na malandragem, então vou ter que te explicar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Bota aqui na minha base, que hoje eu vou te macetar Obrigado.